O Rosão fez uma discussão de 100 páginas. Eu queria poder ler as 100 páginas para vocês aqui, sem dúvida seria uma tarefa muito agradável para todos nós, mas eu recomendo que leiam quando puderem. Por quê? Ali a gente começa a entender conceitos básicos da economia política que a gente geralmente tem como se fossem dados pela natureza. Então a gente pode voltar a uma forma de estado primitivo agora. Não vamos voltar ao Big Bang, mas vamos voltar a um estado primitivo. E vamos concordar que o homem é um animal social. Vamos partir dessa premissa. Partimos então da premissa de que o homem é um animal social. A interação entre homens, mulheres e o meio em que vivem é o que produz aquilo pelo que nós conhecemos como evolução social. Ou seja, interação com a natureza, com o meio ambiente. E aqui evolução não tem uma característica qualitativa. não quer dizer que está mudando para o bem. Quer dizer que há uma evolução, uma transformação, uma mudança. É da retirada desses bens da natureza, dessa interação com o meio ambiente, que nas sociedades econômicas mais primitivas, Robson Ball nos diz, que a gente pode imaginar que surge aquilo que nós conhecemos como uma palavra que muita gente gosta, todo mundo gosta, que é propriedade. A gente não está falando aqui de propriedade privada, que é um conceito econômico que vai surgir séculos e séculos e séculos depois desse momento primitivo que a gente está aqui, da extração e apropriação da natureza, por homens e mulheres. Homens e mulheres, trabalhadores, interagem com o meio ambiente para se apropriarem, para se tornarem donos de algo, para poderem usar de algo. E o fato de nós sermos seres sociais faz com que nós desenvolvamos nessa lida duas formas de sociabilidade inéditas, que é a cooperação e a divisão social do trabalho. O que é divisão social do trabalho? É especialização de funções. Por exemplo, eu sou muito melhor para escrever artigos, meu pai é muito melhor para apresentar artigos. Então, nós separamos as funções, só que dessa vez foi o inverso. Aqui, eu recomendo, por favor, que vocês leiam um livro que chama The Dawn of Everything, de dois autores britânicos, David Graeber e David Weinberg, um espetáculo antropólogos e cientistas sociais, que fala sobre esse momento primitivo. Dessa interação com a natureza, sistematizada pela divisão social do trabalho e pela cooperação, nós temos uma produção. E com o incremento desses sistemas, essa produção de bens começa a gerar excedente. E o excedente faz com que nós passemos eu estou resumindo séculos de história econômica aqui, porque a professora Diana acabou de me mostrar que faltam cinco minutos. Vou tentar ao máximo ser sintético. Gera aquilo que a gente pode chamar por troca, o termo em inglês, que é o exchange. Nós trocamos os excedentes. Ainda assim, nesse momento histórico, nós trocamos o excedente por aquilo que nós chamamos de valor de uso. Não pelo valor da troca em si, mas pelo valor de uso. Ou seja, se eu sou muito bom em, ou minha comunidade é muito boa em pescar sardinhas, e eu tenho uma comunidade próxima de mim, muito boa em plantar trigo, e ambas temos excedentes, você me dá, por favor, o trigo, porque eu vou fazer o meu pão, eu te dou o meu excedente para que você coma a sardinha. Isso era o valor de uso. Nesse momento generalista, a gente tem, não tem ainda a troca pela acumulação. As pessoas não faziam troca para poderem acumular mais bens, ou depois aquilo que traduzia num símbolo a quantidade de bens que essa pessoa tinha, o dinheiro. E não nos enganemos, aqui não foi onde a humanidade se perdeu, nem do ponto de vista marxista da coisa. Essa é uma ideia, uma vulgata que geralmente a gente tem de Rousseau. Então, na verdade, foi aqui que o homem passou a exercer uma certa autonomização da sua própria comunidade, e passou a produzir, inclusive, mesmo para o seu acúmulo, passou a produzir de uma maneira mais individual, mais autônoma, independente. Essa troca que nós dizemos aqui, segundo os pensadores clássicos da economia, então aí a gente já vai avançando séculos e séculos, seria regulada, como diz Adam Smith, apenas pela procura e pela demanda. Ou seja, haveria em si uma mão invisível do mercado, que nós vamos chegar aí, que regularia essa troca, em direção, sempre a sua própria otimização. Seria um sistema que funcionaria per se. Esse ambiente onde as trocas acontecem é chamado o mercado. Isso a gente tem como definição hoje. Então, é essa construção histórica que nos leva para o mercado. eu vou pular aqui algumas algumas partes da minha apresentação mais rápido para a gente já chegar logo à conclusão. O mercado, ele passa a ser global quando? A partir do século XX, com a queda da cortina de ferro e da União Soviética. Até então, nós não tínhamos um mercado global. Nós tínhamos mercados locais, ou seja, nos Estados Unidos se vendia o Lucky Strike em 1906. A Rússia, em 1906, era um país feudal ainda. Então, vivia sob o jogo de um czar. E, depois da Segunda Guerra Mundial, quando se dá início à Guerra Fria, o mundo se torna bipolar entre dois sistemas econômicos, o capitalista e o socialista, e a gente não consegue ter um mercado único. A partir do momento que há a queda da União Soviética, e aí é o que nós dizemos, a queda da União Soviética, a Revolução Russa foi a grande geradora da globalização. Por quê? Porque com o fim da União Soviética é que as empresas, os mercados e as ideologias se concentraram num mercado global. tanto é que, em 1989, a gente tem, em 1990, o artigo, o livro clássico do Fukuyama falando que era o fim das ideologias, o fim da história. A gente tem Margaret Thatcher dizendo que there is no alternative. Não há alternativa ao capitalismo, ao neoliberalismo. A gente tem Reagan falando a mesma coisa nos Estados Unidos. E as empresas seguiram esse habitat que era desse chamado neoliberalismo que nós tratamos aqui. O neoliberalismo, o que que é? Não é o Estado mínimo e excluído de tudo, de todas as esferas da vida econômica. Esse é um equívoco nosso. E, para isso, eu recomendo, além de Robert Plant, que leia um livro de um professor de Coimbra chamado João Rodrigues. Que é, neoliberalismo não é um slogan. Por quê? Ao contrário do que pensamos, o neoliberalismo exige um Estado forte, verdadeiramente forte, para que guie a economia à livre iniciativa, ao livre mercado. esse é o grande X da questão que Reagan entendeu, Tatio entendeu, Friedman entendeu no Chile e assim por diante. Esse é o habitat das empresas transnacionais, o neoliberalismo. Quando há globalização, as empresas transnacionais enxergam um mercado global sem a menor regulação em Estados que são voltados exclusivamente para maximizar a competição e a livre iniciativa. Por isso, nós devemos, concluindo, nós devemos nos ater mais a toda essa história econômica que eu tentei resumir em cinco minutos, que forma a ideologia que subjaz hoje as transnacionais, nós devemos nos ater mais a isso do que as regulamentações infrutíferas que o direito vem tentando fazer das transnacionais. Porque as empresas transnacionais hoje são mais, como disse o Zandjord, mais poderosas do que os próprios estados. Assim, é a única forma de a gente garantir um bem comum e para que a gente não encorra no que diz Eduardo Galeano, no que a globalização é um grande mercado de ilusões. Com isso, eu concluo. Muito obrigado. Obrigado. Não, me desculpa. Para falar sobre as empresas, é só para falar de introduzir o tema. É verdade. Para a gente tem que ter aqui a organização, é que a chama de organização para a próxima estender uns 2 minutos. Como não pode ficar, eu, é que normalmente me perguntaria se alguém quer fazer alguma gestão porque os oradores gostarão de eles saíram. Vou deixar alguma gestão? Não, não, não. Eu não gosto de dizer, porque o povo será, seria a até aí. Já vão chamar, porque não vão fazer uma mesa, portanto, já vão chamar sustenta nela. Eu vou colocar. Por favor. Por favor. Aventa, mas eu acho que a gente tem antes de explicitar essa possibilidade, perdão, seu nome? Sérgio. Sérgio tem um livro muito interessante de um saudoso filósofo britânico, Mark Fisher, que ele fala, o título do livro é O Capitalismo Realista, ou O Realismo Capitalista, dependendo da tradução, que ele fala da incapacidade nossa ideológica no mundo de hoje de compreender e de imaginar alternativas. E ele fala que isso não é uma culpa da escassez da criatividade do ser humano. Não. Ele fala que, de fato, a gente foi levado a crer. E basta, como eu disse na apresentação, a gente lembrar do Fukuyama, o fim da história, o fim das ideologias, ou do slogan da Margaret Thatcher, o China, o There Is No Alternative. Nós somos levados a crer de que não existiria alternativa. Polanyi é, de certa forma, mesmo não tendo viés nenhum marxista, ele é, de uma maneira radical, ele diz que a única alternativa é o fim da sociedade de mercado como a que a gente conhece hoje. O certo é, a gente tem um bilhão de possibilidades. Basta que sejamos criativos. Isso vale muito para o direito. Porque no direito a gente está muito acostumado com a dogmática. E quando a gente fala em direito internacional, a gente também está muito acostumado com as frustrações regulamentares, por exemplo, da ONU. Basta enxergar o que a gente vê nos temas que foram trazidos hoje. Israel, Palestina, Ucrânia e Rússia. E a incapacidade de fazer evitar ou evitar conflitos assim. Quanto mais, quanto mais, para a gente tratar de alternativas a uma sociedade de mercado. Eu acho que mais importante do que fornecer alternativa agora é exercer a imaginação e a criatividade para alternativas. Posso dar um pitafo? Eu acho que a volta ao primeiro amor passa, inevitavelmente, pelo combate ao neoliberalismo. Essa é a volta ao primeiro amor. Sem combatermos o neoliberalismo, nós não voltaremos a um conceito de mercado minimamente justo. Porque o mercado, segundo Polanyi, é aquele moinho satânico que tritura tudo e a todos. Mas ele pode ser de maneira diferente. Existem exemplos criativos que, se nos libertarmos das amarras dos nossos preconceitos, nós vamos tirar coisas muito boas. De todas as nações, a China tem nos ensinado como trabalhar numa estrutura teoricamente comunista, explorando o capital. E isso pode ser uma lição para nós ocidentais, para nós europeus, porque estamos aqui na Europa. Isso pode ser uma lição, mas nós nos afastamos dessa lição. Porque nós estamos atados a um conceito neoliberal que fracassou e a gente ainda não entendeu isso. Muito obrigada. Vamos continuar com o nosso painel. Vou pedir agora uma substituição aqui dos membros da mesa. Muito obrigada. Chamo a doutora Andréia e, se calhar, também pode vir já para a mesa a doutora Alexander. Sem mais delongas, fazendo já a apresentação da doutora Andréia Bolívar, que vem da Universidade de Genebra, Suíça. Traz-nos o tema de estudo sobre a admissibilidade e a legalidade das medidas coercitivas unilaterais em direito internacional. Um olhar face à realidade atual e à minha tradução do seu título. Tenho a palavra, doutora Andréia. Muito obrigada pelo convite hoje para este encontro. Agradeço imenso a professora Maia e o professor Fábio pela organização e a invitação a fazer parte deste encontro hoje. Eu vou fazer a minha apresentação em espanhol. Vou tentar falar devagar, porque me sinto mais à vontade nesta língua. Logo, no caso a perguntas podem ser em português. Buenos dias, meu nome é Andréia Díaz. Sou estudiante de um doutorado em direito internacional na Universidade de Genebra, Suíça. E, efetivamente, hoje vengo a falar de uma das preocupações ou problemas atuales do direito internacional, que é a legalidade das medidas coercitivas unilaterais. Imagínense que hoje, 31 de maio, recebem uma chamada telefônica do seu banco para informá-los que sua conta bancária será cerrada. Sorprendidos, tentam explicar-los que se deve tratar de uma equivocação ou um erro. Quando lhe perguntam ao assessor do banco qual é a razão da esta decisão, lhe informa que você tem a nacionalidade de um estado que é objeto de sancionais internacionais. E, para evitar qualquer vínculo ou conexão com esse estado, sua conta bancária será cerrada. Esta é a história de Eli Rafigi, estudiante iraní no Reino Unido, que recebiu esta chamada em 2014, quando tinha 29 anos. Mas também é a história de Mahit Magut, estudiante sirio, no Reino Unido, que aconteceu algo similar. E do Dr. Kayvan Kamalvan, cidadão americano iraní, cardíólogo no Reino Unido, que também o chamaram para informá-los do cerro de sua conta. Estes são só alguns exemplos dos milhares que poderia citar hoje aqui. Estes só representam a cúspide do iceberg, do que podemos ver ou escutar através de notícias. Mas a verdade é que o tema da coerção é muito mais profundo e complexo. E não somente abarca sancionais econômicas, mas também medidas políticas, diplomáticas, culturales, deportivas, cibernéticas e, inclusive, militares. É por isso que hoje estou aqui com vocês para compartilhar essas reflexões e encontrar uma resposta a a interrogante se as medidas coercitivas unilaterais são legais ou não. Para isso, eu estruturado minha apresentação em três pontos principais. O primeiro é falar dos origens deste fenômeno de coerção e a distinção entre o termo sancionais e o termo medidas coercitivas unilaterais. O segundo é falar da admissibilidade dessas medidas nas relações internacionais. E o terceiro é conversar sobre a legalidade dessas medidas no direito internacional público. Com respeito ao primeiro ponto, que são os origens do fenômeno da coerção, é importante mencionar que essas medidas coercitivas surgen na década da Guerra Fria, é a partir de 1947, quando os estados começam a utilizá-las como um mecanismo de coerção, para exercer pressão em os estados para influenciar suas negociações, sem o risco de provocar uma terceira guerra mundial ou um conflito armado. Então, elas surgem como sustitutos ou alternativas ao uso da guerra, ou uso da força. Sin embargo, é em 1990 quando se observa um uso ou um aumento significativo de essas medidas nas relações internacionais, já seja por organizações internacionais ou por estados individuales. É por isso que é sumamente importante fazer uma distinção entre o termo sancione e o termo medidas coercitivas unilaterais. Hoje em dia, em direito internacional, está ampliamente reconhecido que o termo sancione deve ser exclusivamente reservado para medidas coercitivas que são impuestas por uma organização internacional, como o Conselho de Seguridade da ONU, em virtude do capítulo 7 da carta, frente à ameaça de uma paz ou a segurança internacional. E por isso é que essas medidas são consideradas legais, institucionales, centralizadas. Em esta categoria também entram as sancione de organizações regionales, como as sancione da União Europeia, da União Africana, da Liga de Estados Árabes, ou da Organização de Estados Americanos, o OEA. Isto é o que em minha investigação temos identificado como a coerção multilateral. Do outro lado está o termo medidas coercitivas unilaterais, que, segundo o linguagem da ONU, são as medidas que são impuestas por um Estado contra outro Estado sem autorização de uma organização internacional, ou que ultrapasam o estabelecido dentro de uma resolução do Conselho de Seguridade da ONU. E por isso é que essas medidas são consideradas, em muitas resoluções da Assembleia General da ONU, como contrárias ao direito internacional e à carta da ONU. É por isso que a minha investigação temos identificado como a coerção unilateral. Então, é importante saber que, quando falamos do fenômeno da coerção, saber que tem uma doble cara, ou uma doble fisionomia. Ou seja, de um lado, a coerção multilateral e, de outro lado, a coerção unilateral. Uma vez identificados estes conceitos básicos, vou passar ao segundo ponto de minha apresentação, que é falar da admissibilidade das medidas coercitivas nas relações internacionais, a la luz de quatro aspectos fundamentais. Primeiro, seu caráter extraterritorial, seu caráter discriminatório, terceiro, sua natureza política e, quarto, seus efectos sobre os direitos humanos. Com respeito ao primeiro ponto, que seria seu caráter extraterritorial, essas medidas coercitivas são consideradas como extraterritoriales porque elas são aplicadas por um Estado, através da legislação nacional de um Estado. Ou seja, por leis adoptadas por o Congresso, ou através do que seriam, não somente as leis do Congresso, mas decretos presidenciales, como, por exemplo, as tradicionais ordens executivas do presidente dos Estados Unidos, que vão muito, tentam ter efectos jurídicos mais além das fronteras. Ou seja, ter consequências jurídicas em o que seria a jurisdição ou o território de outro Estado. E por isso é que foram consideradas como uma intervenção ilegal. Para explicar isto, vou dar o exemplo de duas leis extraterritoriales que foram adoptadas em 1996 por o Congresso dos Estados Unidos. A primeira é a Lei Helms-Burton contra Cuba. Ela buscaba fortalecer as sanciones contra o governo de Cuba e prohibir todas as importações e exportações. Depois temos a Lei Amato-Kennedy, que foi imposta contra Irã e Libia em 1996 e que buscaba prohibir que qualquer empresa dos Estados Unidos ou uma empresa extranjera invirtiera no comercio do petróleo, libio ou iraní. Estas leis despertaram a crítica mundial e a indignação ao ver como os Estados Unidos pretendiam extender a sua competência nacional a um plano extraterritorial. A segunda característica seria o seu carácter discriminatório. É a dizer, estas leis discriminam principalmente a as pessoas que têm a nacionalidade do Estado destinatário. E isto é contrário ao artículo 26 do Pacto Internacional de Derechos Civiles e Políticos e ao artículo 1 da Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial. Vou dar o exemplo de três casos. O primeiro, as acções legais que interpuseram cidadãos iraníes em tribunais do Reino Unido. Eles alegam ser vítimas de discriminação racial por o cair de suas contas bancárias. Cabe acotar que estes casos em os tribunais britânicos foram ganados e os bancos tiveram que pagar uma indignação e compensação por os danos ocasionados. Segundo, temos o caso de as medidas coercitivas impuestas contra Venezuela por Suiza. Um exemplo disso é que no 2018 o Conselho Federal Suizo adopteu uma ordenança para imponer medidas coercitivas contra Venezuela e isto afetou a muitos nacionais venezuelanos, entre eles funcionários diplomáticos e consulares, já que todos os bancos suizos começaram a cerrar e bloquear as contas bancárias de estas pessoas. Isto impidiu que o governo ou o Estado venezuelano pudiera receber fondos para pagar o alquiler de sua embajada, de seus locais, os serviços, o salário do personal diplomático e consular e, incluso, pagar a contribuição do Estado ao presuposto da Organização de Naciones Unidas. Em terceiro lugar, é o caso de as medidas coercitivas impuestas por os Emiratos Árabes Unidos contra Catar. Este caso foi apresentado por Catar ante a Corte Internacional de Justicia entre as medidas impuestas por os Emiratos, se encontraba expulsar a todos os cataríes inmediatamente de seu território, se fosse estudiante, familiares ou trabalhadores. Outra medida foi que todos os Emiratíes que se encontraban em Catar debían regresar imediatamente e, se não, receberiam sanciones civiles e penais. Ante isto, a Corte Internacional de Justicia se pronunciou favorávelmente indicando medidas provisionales para proteger os direitos dos cataríes ante tales medidas. Finalmente, outra de as características que têm é a sua carácter ou natureza política, porque elas são tomadas em contextos de altas tensões políticas e diplomáticas entre os Estados. Por exemplo, as medidas coercitivas impuestas por os Estados Unidos contra Irán, que son de larga data, e iniciaron en 1979, começando com o congelamento de activos iraní em os bancos estadunidenses, mas também em bancos no extranjero que estavam sob o controle dos Estados Unidos. Depois, estas medidas se intensificaram, bloqueou, prohibição de exportações e importações, até recentemente, em 2015, quando Irán firma o Acuerdo de Viena sobre o tema nuclear com os Estados Unidos e decide Estados Unidos comprometerse a levantar estas medidas coercitivas parcialmente. Sin embargo, en el 2018, con a chegada do presidente Donald Trump, eles deciden salirse do Acuerdo de Viena sobre o tema nuclear e imponer drásticamente medidas coercitivas a Irán. Então, este exemplo muestra como muitas vezes estas medidas coercitivas são usadas como uma herramienta de política exterior de os Estados para imponer interesses nacionales. Cuarta característica é a sua efeito negativo nos direitos humanos. E a isto eu vou tratar de exemplificar com o caso de Cuba e o embargo imposto por os Estados Unidos desde 1962. É um embargo que tem mais de seis décadas e que impactou todos os sectores econômicos e sociais do país, incluso as relações comerciais de Cuba com o mundo. Por exemplo, o embargo imposto por os Estados Unidos proíbe a exportação de equipos médicos para tratar patologias cardiovasculares em Cuba. e a alimentação do povo cubano. frente a estas quatro características, seu carácter extraterritorial, discriminatorio, sua natureza muitas vezes política e seus efectos negativos em direitos humanos. he concluído na minha investigación que estas medidas coercitivas unilaterais constituem mecanismos inadmisibles nas relações internacionais. E o terceiro ponto para finalizar é evaluar a legalidade das medidas coercitivas quando são aplicadas unilateralmente e para isso, na minha investigación, he tentado demonstrar que estas medidas deveriam ser calificadas como hechos internacionalmente ilícitos a la luz do direito da responsabilidade do Estado. É a dizer, para isto é que descomponer a definição de hecho internacionalmente ilícito que se encontra no artículo 2 do Projeto de Artículos sobre Responsabilidade do Estado adoptado por a Comisión de Derecho Internacional no 2001, que estabelece para que estemos frente a um hecho internacionalmente ilícito tem que existir dois elementos. O primeiro, que esse hecho possa ser atribuído ou imputado ao Estado. E segundo, que o hecho represente uma violação de uma norma internacional. O primeiro elemento é fácil de provar, simplesmente tem que corroborar que a medida coercitiva foi tomada por um órgão do Estado e depois disso tem que corroborar que esse hecho viole normas do direito internacional. Em esse sentido, sobre isto han feito muitos aportes significativos vários expertos, entre eles o primeiro relator de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterais, Idrish Yassairi, que señalou que a imposição de medidas coercitivas unilaterais por um Estado contra outro, pode violar cinco normas do Jus Kogans, que são o direito à vida, o direito à libera autodeterminação dos povos, o princípio da discriminação racial, a prohibição do apartheid, e normas e princípios do direito internacional humanitário. E para exemplificar isto, temos o caso do bloqueio aéreo, marítimo e terrestre imposto por Israel contra Palestina desde 2007. Este bloqueio israelí foi calificado por expertos da ONU como um castigo colectivo contra a población palestina, e, ademais, señalaron expertos da ONU que as características e estas prácticas de Israel en Palestina se confirma a existência de elementos de um regime de apartheid. Asimismo, governos han calificado estas acções recentemente sumadas a as agressões militares ante a Corte Internacional de Justiça como um genocidio se pode observar no caso Sudáfrica contra Israel, onde a Corte se pronunciou favorablemente indicando medidas provisionales para proteger o direito a vida dos palestinos, entre outros. Finalmente, a investigação confirma que outras normas do direito internacional podem ser violadas, como o princípio do respeito à soberania do Estado, que inclui a não intervenção em os assuntos internos dos estados, assim como o não uso da força nas relações internacionais, e isto pode evidenciar frente ao caso Nicarágua contra Estados Unidos, que foi levado ante a Corte Internacional de Justiça, e na decisão da Corte do 27 de junho de 1986, a Corte Internacional de Justiça señalou que as acções unilaterais dos Estados Unidos em Nicarágua, minar os puertos de Nicarágua, brindar apoio financeiro de cada Estado e da imposição. Como conclusão, vou deixar com quatro pontos, que estas medidas coercitivas unilaterais, quando são impostas por um Estado contra outro, sem autorização de uma organização internacionais, são mecanismos inadmissíveis nas relações internacionais. Segundo, eles podem ser calificados como hechos internacionalmente ilícitos, segundo o direito da responsabilidade do Estado, e terceiro, que é necessário devolverle da ONU, a ONU, seu rol fundamental, como a única organização internacional que pode imponer estas medidas coercitivas, que tem a competência normativa para evitar seu uso arbitrário por alguns Estados, e finalmente que a comunidade internacional tem que avançar na elaboração de um instrumento jurídico que ainda não existe para regular estas medidas coercitivas e proteger os direitos humanos e o direito ao desenvolvimento dos povos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Andrea, e tenho que lhe dar os parabéns, porque foi uma excelente intervenção e eu estou muito impressionada com o seu raciocínio muito sistemático, muito metódico, sem qualquer tipo de apoio, ela falou quase os 15 minutos, pronto, estendidos, foi excelente, foi excelente, certamente teremos perguntas, mas vamos deixar para depois e passo para o doutor Alexander Vieira, da Universidade de Coimbra, que nos traz o tema desafios do controle externo da atividade policial no Brasil, compromissos internacionais e a responsabilidade do Ministério Público. Tenho a palavra. Queria inicialmente dar bom dia a todos, agradecer ao Iberojúri e à Universidade Lusófona pelo acolhimento e em nome da doutora Diana, do doutor Fábio, e dizer que é uma grata satisfação estar aqui com os senhores e as senhoras podendo compartilhar um pouquinho das nossas reflexões e das nossas inquietações. Aproveito para cumprimentar a audiência e em nome aqui do colega do Ministério Público Brasileiro, o doutor Sérgio, dizendo que é uma grata satisfação tê-lo aqui também, tentando de alguma forma refletir, aprofundar o nosso dia-a-dia na labuta, no nosso fronte diário e árduo que nós vivemos no Brasil. Bom, eu queria também abrir um pequeno parênteses, só para fazer uma correção e por justiça, hoje eu me encontro na Universidade de Coimbra como pesquisador visitante no Instituto de Direitos Humanos, na verdade é um centro de direitos humanos, o primeiro de Portugal, mas o meu doutoramento é no estado de Salamanca e eu estou aqui apenas passando uma temporada, em julho eu regresso para as minhas atividades na Espanha. Bom, eu vou iniciar, muito embora a doutora Diana já tenha falado sobre o tema discorrido e eu vou me utilizar aqui do apoio para que eu possa cumprir dentro do possível o prazo estipulado. me parece que o meu desafio é muito simples porque eu pretendo apenas colocar a luz sobre o que é óbvio e eu vou tentar comprovar isso com números. Senhores e senhoras, e isso me chama muita atenção, durante a minha pesquisa eu identifiquei uma estatística do IPEA, que é um instituto de pesquisa econômica aplicada no Brasil, dando conta de que nos últimos anos e o Brasil vem batendo recordes, nós temos um pouco mais de 47 mil mortes ocorridas no Brasil. Então, ano a ano, um pouco mais de 47 mil homicídios no Brasil. Levando em consideração que o Brasil tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes e que 70% dos seus municípios não possuem mais que 50 mil habitantes, isso dá o tom do nosso desafio. Isso me parece que é alarmante, isso é estarrecedor. Vou trazer outros números aqui para que a gente possa sair daqui efetivamente chocado, isso é importante. 10,4% dos homicídios no mundo pertence ao Brasil. Então, 10,4% dos homicídios no mundo pertence ao Brasil. O Brasil ocuparia a 11ª posição na última avaliação realizada. Colosso, e há uma observação nos relatórios que eu pude analisar, que o Brasil, junto com a Nigéria, eles representam 6% da população mundial, mas, em contrapartida, representam 20% dos homicídios praticados no mundo. esse é o tamanho do nosso desafio. O colega no Ministério Público da União, o meu, lá na minha bucólica comarca em Belvorojo, atuando numa promotoria de justiça criminal. Só para que os senhores fiquem ainda mais chocados, eu confesso que esse dado eu fui me aprofundar porque eu não acreditei. Se a gente fizer uma análise por percentual, levando em consideração mortes por 100 mil habitantes, o Brasil tem isso em 2021, 21,26. 21,26 mortes por 100 mil habitantes. Portugal tem menos que um. 0,80. É claro que a gente está tratando de um país continente, continental, e Portugal, que é um país muito pequeno. Mas a gente não pode perder de vista que a análise aqui é por 100 mil habitantes. E isso já daria, repito mais uma vez, algo que é assombroso. Bom, diante disso, eu já poderia lançar a pergunta, o controle externo da atividade policial, ele vem sendo efetivado? Eu acho que qualquer um aqui, a partir daí, já diria, é óbvio que não. Mas me parece que isso se torna pior quando a gente analisa as taxas e as pesquisas que envolvem a elucidação desses homicídios. O Instituto Sola Paz, ele fez um trabalho recente, do ano de 2023, onde fala, onde mora a impunidade. E ele identificou que dos homicídios, apenas 30% em média são elucidáveis. Ou seja, dos 47 mil homicídios anuais, apenas algo próximo a 30% seria elucidável. 30% em média, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, esse índice é de 21%. Pode piorar. se eu for para o Rio Grande do Norte, 8%. Bahia, 12%. E eu me pergunto novamente, o controle externo da atividade policial é exercido? Repito, o papel desenvolvido pelo Ministério Público até aqui, e eu fico muito tranquilo para falar, porque já estou há algum tempo nele, ele vem sendo exercido de uma forma burocrática. Segundo um colega que escreveu um artigo interessante, ele fala que o controle externo da atividade policial no Brasil é realizado de forma cartorial. Talvez, levando em consideração o artigo 16 do Código de Processo Penal, que abre a possibilidade da devolução dos autos do inquérito à autoridade policial, desde que fundamentadamente, para que ele possa cumprir diligências. E a resolução 20 do Conselho Nacional do Ministério Público, ela tem exatamente esse perfil, esse viés. Tanto o colega do MPF, quanto a minha participação no Ministério Público Estadual, sempre se ateve a controlar números, quantas prisões, quantas armas, por vezes, realizando visitas para verificar instalações, quando me parece que a Constituição Federal nos exige muito mais. O artigo 129 fala que o Ministério Público executará o controle externo da atividade policial. Executará, o executar, esse verbo, ele é muito mais amplo, algo que a gente não vem exercendo na prática. a gente sempre teve o olhar e fomos preparados para isso no sentido de estar preocupado com a garantia dos direitos humanos do investigado, do acusado. E o direito internacional de direitos humanos, ele sofreu uma guinada nos últimos anos no sentido de que haja uma preocupação com as vítimas e seus parentes, porque há um dever do Estado em promover investigações no sentido de que essas vítimas recebam uma resposta estatal. Na verdade, Figueiredo Dias fala que existe um problema político quando se trata do processo penal, porque os estados nacionais por vezes dão conta do direito com uma produção legislativa intensa, muito embora não as coloquem em prática a fim de alcançar aqueles mesmos objetivos. O que eu quero dizer com isso, senhores? E aí eu me apego a Ferrajoli, aí eu me apego a diversos outros autores no sentido de que a gente não pode analisar o direito de forma focal, individual. A garantia, o direito, ele precisa ser 360, ele precisa ser global. E a gente não pode apenas olhar para quem comete infração penal, mas deve também especialmente olhar para a proteção da sociedade, dando resposta àquela vítima que se encontra desamparada diante da perda de um ente querido ou diante da perda de um patrimônio, de um bem, e isso, repito, merece a nossa atenção. Só para que eu me encaminhe para o final e esse questionamento ele fica, eu vou dormir pensando nele, Roxin e Schunemann e me pego também a Goldsmith, eles falam, um fala assim, o processo penal é o termômetro da Constituição. Os outros falam, não, o processo penal é o sismógrafo. E aí eu fico com a dúvida, qual o termômetro e qual o grau alcançado por esse sismógrafo diante dos números que eu apresentei. E parece que a gente está muito aquém do desafio de garantir direitos humanos internamente. Você fala muito em direitos humanos internacional e a gente se esquece de pôr em prática não somente as convenções e os tratados internacionais, mas também as decisões levadas a efeito pelas cortes de direitos humanos, seja a interamericana quanto o Tribunal Europeu de Direitos Humanos aqui na Europa. E aí, senhores, eu tenho excelentes colegas no Brasil, Douglas Fischer, Frederico Valdez, que falam sobre as obrigações processuais penais positivas, no sentido de que nós temos o dever de investigar, nós temos o dever de preparar o Estado para dar conta desses ilícitos que ocorrem diuturnamente nas cidades brasileiras, sob pena de nós, enquanto cidadãos, permanecermos reféns e órgãos dentro do nosso próprio país. Eu queria acrescentar, e me parece que essa é a luz e o desafio das minhas reflexões, é dizer que o Ministério Público é corresponsável por esses números, porque no Brasil é muito comum que a luz esteja sobre as polícias, civil, militar, como se a responsabilidade sobre a segurança pública não fosse de todos. No nosso caso em especial, é maior ainda, porque nós devemos controlar a atividade policial externamente. Eu finalizo, senhores, e me parece que isso é um tanto quanto importante, que, diferentemente de Portugal, onde está de forma clara e direta tanto na Constituição quanto no Código de Processo Penal, dando conta de que a polícia se subordina ao Ministério Público, já que titular da ação penal, muito embora essa subordinação não seja hierárquica, mas técnica, no Brasil isso também deve ocorrer e deve acontecer, muito embora lá o legislador seja econômico nas palavras. e não raras vezes casos são levados ao Supremo Tribunal Federal no sentido de avaliar ou decidir se o Ministério Público pode investigar, se o Ministério Público pode exercer o controle da atividade policial ou não e de que forma deveria exercer esse controle. e a gente tem, e me parece claro, recebido apenas decisões favoráveis no sentido de que essa sujeição da polícia ao Ministério Público deve ocorrer sim e não se está aqui discutindo ou brigando pela sua subordinação, pela hierarquização das carreiras, muito pelo contrário. Como titular da ação, como responsável por esse controle externo, me parece claro que o Ministério Público precisa exercer, não apenas de forma cartorial ou burocrática o controle da polícia, mas mais do que isso, e me parece o desafio posto, qual é o limite da intervenção na polícia e nas políticas públicas praticadas pela polícia? Qual é o limite entre intervir na política pública e não necessariamente no mérito administrativo? me parece esse o pano de fundo e a questão que precisa ser esclarecida e eu finalizo com uma conclusão que me parece óbvia a partir dos números que eu apresentei. o Ministério Público Brasileiro não cumpre as obrigações processuais penais positivas determinadas pela Corte Internacional de Direitos Humanos. é triste falar isso mas isso é uma realidade que nós vivemos e é de fácil constatação. Eu queria agradecer peço desculpa se me estendi um pouquinho no horário mas me parece que já está tarde tratar desse assunto de uma forma mais ampla e clara nos colocando como responsáveis também por esse desafio. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado Dr. Alexander com números graves acho que tem tendência para aumentar eu iria fazer aqui uma troca de painel painel não de oradores mas deixando as perguntas para o final temos ainda dois oradores o Dr. Sérgio e tenho aqui Luciane Elizaide Maria Paula Elizaide podem vir os dois entretanto depois fazemos as perguntas no final Muito bem então sem mais delongas faço a apresentação que é conjunta mas que aqui será feita pela Dr. Elizaide da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai nos falar sobre migração e direitos humanos desafios e perspectivas para o desenvolvimento sustentável na Agenda 2030 tenho a próxima palavra Obrigada Bom dia a todos vocês quero primeiramente agradecer aqui essa oportunidade de estar aqui no nome da professora Diana que está aqui professor Fábio Veiga que fez a gente lá no Brasil descobrir IberoJú descobrir descobrir esse congresso esse encontro maravilhoso direito internacional fizemos uma estamos elaborando uma pesquisa na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul no Brasil eu sou professora permanente do programa de mestrado em direitos humanos lá da universidade e sou membro de um projeto de pesquisa coordenado pela professora Luciane Coimbra de Carvalho que está aqui elaborando essa pesquisa comigo o projeto dela ela é coordenadora desse projeto de pesquisa um grupo de pesquisa pelo CNPq análise do tráfico de pessoas e migrações na fronteira do Mato Grosso do Sul no Brasil e também em conjunto com a minha orientanda de mestrado Maria Paula Zanquete de Camargo minha orientanda bolsista CAPES minha estagiária e nós estamos elaborando isso para falar de uma grande problemática que seria a migração de direitos humanos desafios de perspectiva para o desenvolvimento sustentável na agenda 2030 nós trabalhamos o nosso programa de mestrado de direito a UFMS que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também trabalha muito com a agenda 2030 nós somos reconhecidos internacionalmente como uma das faculdades universidades que mais trabalha com a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e não há como se falar em direitos humanos sem falar em desenvolvimento sustentável inclusive depois de todas as falas que nós ouvimos aqui o grande problema da migração que ocorre hoje nós estamos lá no estado do Mato Grosso do Sul que faz divisa a fronteira com a Bolívia então nós temos muitos migrantes que vêm da Bolívia para lá então ali nós temos muitas problemáticas de migração e hoje também com todas as guerras que acontecem no mundo nós temos uma migração no Brasil muito constante o Brasil trabalha muito com migração nós somos fazemos parte de todos os tratados internacionais mas nós sabemos que na realidade não só o estado como a segurança dos direitos humanos e como nós pessoas cidadãos também temos grande problemática com a migração eu morei cinco anos na Itália então eu sei qual que é a problemática cidadã italiana por parte de vou tirei a cidadania italiana e sofri muito na Itália mesmo sendo cidadã italiana então fica fácil quando você vai para um país para tirar a cidadania para estudar fácil fácil não não quis dizer isso mas você está indo estudar você está indo para uma cidadania é uma coisa agora quando você vem fugido do teu país com grande problemática o tratamento é outro então eu vou falar rapidamente aqui sobre a problemática que nós estamos pesquisando que vamos entregar depois o artigo para que seja publicado então vou fazer uma breve introdução fiz aqui uma introdução problemas objetivos da pesquisa para falar exatamente da pesquisa que nós estamos desenvolvendo então como introdução nós sabemos eu acabei de falar aqui que a migração é um fenômeno muito complexo que está afetando sempre afetou e continua afetando milhões de pessoas globalmente são migrantes que deixam seus países em busca de melhores oportunidades para escapar de situações diversas conflitos armados perseguições políticas desastres naturais pobreza extrema e isso daí tem grandes implicações implicações significativas para os direitos humanos e para o desenvolvimento sustentável conforme está lá delineado na agenda 2030 para os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU então a nossa a nossa pesquisa vai examinar aí quais são os desafios enfrentados para essa migração em relação aos direitos humanos e esse impacto no desenvolvimento sustentável então como principal problema aí nós vamos trazer os desafios nessa intersecção de migração e direitos humanos que inclui a violação dos direitos básicos humanos dos migrantes a discriminação que não é o Estado que discrimina nós discriminamos os migrantes e não adianta a gente falar que não porque no fundo a gente sempre vai ter algum tipo de discriminação contra os migrantes exploração de mão de obra falta de acesso a serviços essenciais mas no Brasil ainda nós temos e trabalhamos com essa problemática no mundo mas no Brasil é mais constante que também faz parte de uma pesquisa minha que nós temos o trabalho escravo moderno é o migrante que chega lá se ele não tomar cuidado na exploração ele vai ser tolido na exploração de mão de obra escravo fazendeiros pelas indústrias têxteis pelos centros urbanos e pelos centros rurais então nós temos essa grande problemática com migrantes isso daí vai apresentar obstáculos para a realização do desenvolvimento sustentável principalmente quando a gente vai falar da erradicação da pobreza da redução da desigualdade da promoção da paz da justiça e de instituições eficazes então o objetivo geral da nossa pesquisa vai ser analisar esses desafios e essas perspectivas relacionadas à migração aos direitos humanos com foco e relevância para o desenvolvimento sustentável e efetivação da agenda 2030 então aí como objetivo específico nós vamos buscar estudar a migração aos direitos humanos frente a esses desafios do mundo contemporâneo atual situação que o mundo vive investigar essa interseção entre migração aos direitos humanos e objetivos do desenvolvimento sustentável e analisar as perspectivas futuras na migração e os impactos nos direitos humanos no desenvolvimento sustentável então nós vamos fazer vamos trabalhar em um contexto global a migração com uma combinação de fatores econômicos sociais políticos e ambientais para englobar toda a agenda 2030 sabendo e lembrando que os migrantes contribuem para a economia local e global mas enfrentam essas barreiras para essa integração social e econômica na vida deles enfrentam condições como falado aqui de trabalho exploradores falta de acesso a serviços de saúde falta de educação a habitação a discriminação e a xenofobia também afetam radicalmente a dignidade humana desses migrantes então na intersecção com o desenvolvimento sustentável nós vamos trabalhar na pesquisa o objetivo do desenvolvimento sustentável número um que é a erradicação da pobreza trabalhando a migração como uma estratégia de sobrevivência e melhoria das condições de vida e perpetuar ciclos de problemas se os migrantes não tiverem acesso aos direitos básicos oferecidos por cada estado o objetivo do desenvolvimento sustentável número 10 a redução da desigualdade que a migração pode reduzir a desigualdade entre países mas pode também aumentar a desigualdade dentro dos países se não houverem se não houver políticas inclusivas e a ODS 16 que é paz justiça instituições eficazes a proteção necessária dos direitos do migrante para a promoção da paz e justiça globalmente no mundo então nós temos aí como perspectivas futuras o desenvolvimento de políticas inclusivas cooperativas que integra essa migração direitos humanos e sustentabilidade necessidade de fortalecer marcos legais internacionais para proteger o direito dos migrantes nós temos muitos marcos mas precisamos de realmente efetivar e fortalecer esses marcos legais internacionais e trabalhar para uma promoção de inclusão social e cultural que combata a discriminação e promova a coesão social eu acredito que combater essa discriminação é uma das partes mais difíceis que nós encontramos na migração porque isso daí vai fazer parte do ser humano nós aqui estamos trabalhando direito internacional estamos trabalhando direitos humanos trabalhamos pela paz mas nós sabemos como que o mundo vive como as pessoas a maioria das pessoas pensam então eu acho que essa seria uma parte muito problemática de hoje nós podemos aí trabalhar uma uma cidadania global como diria Edgar Morin para realmente nós nós somos temos a proteção dos direitos humanos internacionalmente nossos direitos fundamentais nacionalmente e ainda precisamos lutar com essa grande problemática que é viver uma cidadania em globo em época de globalização viver uma cidadania global não temos que passar o que a professora contou aqui dos alunos que tem a sua conta desligada fechada não sabe nem o que está acontecendo e está precisando estar em outro país está estudando então nós precisamos mudar tentar mudar isso daí e isso daí a gente só consegue mudar trabalhando talvez a paz para as pessoas então como conclusão da nossa pesquisa nós buscaremos um resultado esperado uma conclusão da essencialidade que os governos as organizações internacionais a sociedade civil e outros atores trabalham em conjunto para desenvolver e implementar políticas que vão garantir o pleno respeito aos direitos humanos desses migrantes isso inclui o que? o fortalecimento de leis e políticas de migração a promoção de inclusão social a integração cultural dos migrantes o combate à discriminação e ao preconceito a proteção efetiva dos direitos humanos dos migrantes é fundamental não para garantir somente a sua dignidade humana e seu bem-estar mas também alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecido na agenda 2030 da ONU como um compromisso global necessário para que se construa uma sociedade mais justa inclusiva igualitária e sustentável para toda a humanidade com proteção total dos direitos humanos então aqui fica a nossa pesquisa que agora está sendo desenvolvido o artigo eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui nesta universidade nesse país que eu amo tanto nessa cidade que eu amo tanto agradeço a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que tem proporcionado esses projetos de pesquisa a professora Luciane Coimbra que também coordena esse projeto de pesquisa e que me deu oportunidade de estar aqui hoje conhecendo vocês e discutindo temas tão importantes muito obrigada professora obrigada a todos muito obrigada e obrigada por também ter respeitado o tempo já vamos com a manhã bastante longa e passo a palavra para o nosso último orador o doutor Sérgio Ferreira da Universidade de Ambra dos Estados Unidos vem-nos falar sobre a institucionalização como mecanismo de objetivação da realidade social e seus reflexos nas organizações internacionais tenho a palavra senhor doutor não sei se este funciona se não passamos o outro tudo bem? conseguem ouvir? conseguem? ótimo olha só eu bom minha satisfação de estar aqui conhecer todos vocês eu acho que eu não conhecia ninguém interessante inclusive o colega do Ministério Público do Rio de Janeiro e isso é muito bom e eu cumprimento na pessoa do professor Fábio Veiga e agradeço imensamente por terem aceito esse meu singelo artigo muito bem o título é grande institucionalização como mecanismo de objetivação da realidade social e seus reflexos na atuação das organizações internacionais eu como o doutor Maurício o doutor Bruno também me baseei numa obra eles se basearam em Calpolani maravilhoso e que como diz Keynes fez tanta cabeça por aí não é? inclusive eu acho até que os nossos colegas do Tueio leem muito Calpolani eu me baseei em dois sociólogos o Peter Berger e o Thomas Luckman eles são alemães morreram recentemente mas eles deixaram uma obra seminal também em termos de institucionalização eu acho que todo profissional de direito deveria ler essa obra chama-se a construção da realidade social eles também cavam eles também se aprofundam mergulham fenomenologicamente no que causa a realidade social a ordem social eles partem daquilo nós vivemos em dois mundos o natural e o social o social sempre vai ser o resultado da atividade humana é agora essa atividade ela tem que ser sempre exteriorizada eles eles chegam a uma a uma explicação do porquê que nós precisamos exteriorizar é uma questão antropológica do homem e aí eles dizem é impensável o ser humano como uma é esfera restrita numa interioridade que é sente quieta sossegada impossível o homem ser pensado nisso ele tem que se exteriorizar é por isso que eles partem daí esse é o fundamento em que eles criam toda a explicação fenomenológica para a institucionalização eles começam a analisar essa atividade humana vem a primeira coisa clara é que ela é repetitiva daí leva padrões daí leva tipificações e para isso eles se utilizam da linguagem e a linguagem passa a ser o elemento fundamental para a tipificação porque ela é abrangente e eles chegam a primeira conclusão eles chegam a duas conclusões a primeira conclusão é que essa essa atividade ela é dialética ou seja a institucionalização ela tanto afeta a ao homem quanto a própria instituição que ele criou então eles dizem o homem a sociedade é um produto do homem a sociedade é uma realidade objetiva o homem é produto social isso nós sabemos mas ele chega a outra conclusão mais interessante eu classifico como perturbadora do ponto de vista sociológico ele diz o seguinte que nesse processo esse processo não é estático ele é dinâmico o que significa isso é que dependendo da velocidade em que haja transmissão das instituições dessas tipificações ela tende a ficar cada vez mais maciça ao ponto de chegar numa fase chamada de reificação como diferente de outros institucionalistas eles dizem que o produto da institucionalização é a ideia por causa da palavra aquele que que o primeiro Wittgenstein fala no tractatus não é filosófico o que não pode ser dito não pode ser pensado como a ideia é fundamental para nós estarmos aqui então a partir daí ele diz o seguinte que esse processo leva a reificação e a reificação é a cristalização de toda institucionalização ou seja aquela ideia passa a ser um objeto autônomo do seu criador é esse o conceito de ideologia as as coisas as coisas não são mais apresentadas como feitas pelo homem isso é como as coisas são a ideologia parta-se do homem e passa a negar o próprio homem esse é um conceito sociológico evidente e a gente pergunta mas o que que isso tem a ver com o direito eles dão uma eles fazem uma relação entre a institucionalização e a regra jurídica e eles utilizam a figura do tabu ele diz olha o tabu é por excelência uma um exemplo de institucionalização social somente quando o tabu é quebrado é que você invoca a sanção jurídica eles separam isso e diz o seguinte é impróprio se dizer que a nossa norma jurídica atua continuamente na na vida social mas nós juristas nós temos uma lente jurídica e todos os fatos que nós observamos é sempre com essa lente jurídica porque a norma foi é violada é por isso que aqui eu proponho uma decantação ou seja você tem que esquecer um pouco a norma jurídica para não ofuscar o fenômeno que está subjacente a ela quem fez isso e todos nós sabemos foi Herbert Hart nós não gostamos muito do que ele disse sobre o direito internacional porque ele disse que o direito internacional é um direito primitivo ele não reconhece o status jurídico do direito internacional nós não gostamos eu também não gosto disso mas didaticamente nós podemos dizer o seguinte tá bom vamos dizer que há um fundo de verdade olha o que que acontece quando nós aceitamos isso de Hart nós vemos que ele chega mesmo à conclusão que Berger e Lukman qual é ele diz o seguinte o direito internacional não passa de um conjunto de regras sociais marcadas por instituições divididas ideologicamente como o conselho de segurança da ONU olha ele chegou também na conclusão ideológica que os dois sociólogos chegaram e ele acabou decantando a norma jurídica da norma social muito bem senhores para objetivar que eu já fui advertido aqui a reificação é um paradoxo porque ela nega aquele que a criou o que é que acontece então em relação a institucionalização internacional o meu trabalho é especificamente sobre isso eu analiso três trabalhos de três grandes teóricos o Cyphons o Weiss e o Martens esses três trabalhos identificam na institucionalização internacional esse processo de idealização eles identificam eles chegam dizendo olha primeiro lugar no caso do Cyphons a trajetória ideológica das organizações internacionais ela é um fato e nós estamos hoje na globalização isso que o Maurício e o Bruno falam ele identifica como uma ideologia que nós temos que combater o problema é que nem sempre nós temos a veemência a ênfase como se isso nos prejudicasse faz parte da natureza das coisas a própria ideologia ela faz você pensar que aquilo é natural Habermas e eu incluo para terminar aqui a nova ideologia que ele propõe que é a fetichização da ciência da consciência técnico científica e que as organizações internacionais estão abraçando isso sem crítica muito bem eu analiso esses três trabalhos mostram como como essa nova ideologia que Habermas e é interessante que ele se utiliza de palavras muito precisas quando você dá uma ênfase muito maior do que deve ser dado a ciência e a a técnico ciência ele diz o seguinte olha ela nega o modelo hegeliano de totalidade ética esse modelo ele faz com que os espaços os espaços vitais sejam dilacerados quando um indivíduo não satisfaz a necessidade do outro quando você dá a ciência aquela aquele valor categórico você neutraliza esses espaços muito bem para terminar eu chego a uma conclusão interessante que eu vendo a professora Caterina aqui falando porque tudo deságua na ONU não é e ela deve lembrar de um ex secretário geral da ONU um sueco o Dag Hamarskjot e ele cunha uma frase interessante ele disse o seguinte a ONU não foi feita para nos levar ao paraíso e sim para nos livrar do inferno eu sempre me perguntei dessa frase do Hamarskjot o que que significa essa frase será que é porque ela vai nos livrar do flagelo da guerra se for ela ela tem falhado miseravelmente né nós temos duas guerras aí evitáveis seriam evitáveis muito bem mas para responder isso eu recorro sempre a a divina comédia de Dante que eu presumivelmente foi inspirado nela essa frase o que que está escrito na porta do inferno abandone toda esperança aquele que entrar por esta porta eu vejo que é possível se ter esperança na na institucionalização afinal se nós não tivéssemos nós não estaríamos aqui hoje nós acreditamos mas para isso e aí eu vou concluir igual ao Maurício e ao Bruno depende de nós é por isso que eu fiz a pergunta para eles depende de nós formarmos o nosso entendimento né e a partir daí formarmos a própria realidade social aquele processo que deságua sempre na 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 reificação conforme Berger e Lutmann eu digo no meu trabalho o seguinte que é dependendo da velocidade isso quer dizer pode ser traduzido o seguinte quando você abraça ideias acriticamente você faz com que essa velocidade aumente mas se você abraça ideias criticamente e o faz como Habermas fala olha é nós temos que construir um diálogo E é isso mais ou menos que nós estamos fazendo hoje aqui, numa comunicação livre de dominação e de alienação. Só assim nós conseguimos resgatar a significação humana perdida nesse processo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Sérgio. Eu chamaria agora, só mesmo para encerrar, só os palestrantes, os outros dois palestrantes, para uma pergunta só, Fábio. Uma ou duas perguntas, porque eu sei que o tempo já vai longo, mas também merecem aqui uma outra questão. Não sei se temos perguntas, desde logo, ou se já está a gente a pensar na hora do almoço. Exatamente. Fiquem aí e eu vou gerir aqui. Perguntas? Alguma inquietação? Alguma reflexão? É a hora tardia. É a hora do almoço. Não havendo mais perguntas e também finalizando aqui a intervenção, agradeço a todos pelas brilhantes intervenções. 10 minutos, os 15 minutos são sempre muito forçosos para conseguirmos apresentar aquilo que nos propomos, mas acho que todos conseguiram, de certa forma, apresentar qual era o objetivo do seu trabalho, as principais inquietações e certamente irão ter reflexos depois numa parte de um trabalho escrito. Dou por encerrado o painel da manhã. Obrigada a todos e um bom almoço. Legenda Adriana Zanotto